Música Salve salve rapaziada, vídeo começando, deixa o seu like e se inscrever no canal Ativando o sininho para te receber notificação de vídeo mano E me seguindo no instagram rapaziada que tá aparecendo aí na tela, demorou família? Mano, vídeos vão no sábado aí pra vocês mano Então se vocês querem mais modo piloto de fuga, já comenta aí, eu quero, traz mais, não sei o que rapaziada Comenta aí apoiando essa série hein, e tamo junto rapaziada Comenta a motinha aí também pra gente tá trazendo o próximo videozão mano Dá uma atenção nessa motinha que nós estamos hoje mano, titanzona do problema hein rapa Dá uma atenção mano, titanzona modo favela aí daquele jeitão do natal pra vocês Só não conseguimos tá colocando aquele diretão, mas dá uma atenção, o bagulho ficou na mochava hein rapa Queria tá mandando um salvinho lá pro meu parceiro a LB né, que essa motinha é dele rapa Solta na nossa mão aí dos menor, menor mandra que aí vai dar um rolê hoje, vamos pra favela E vamos ver se vai rolar uma fuguinha né mano, vamos tá mandando aqueles grauzinhos hoje também Vídeozão aí vai sendo a mochave, esse videozão aqui eu vou tá, videozão de sábado assim rapaziada Vai se intercalando as câmeras mano, tá ligado? Eu tô ligado que vocês gostam de ver como é que a gente empina e tal E o grauzão na mochave mano Eu fiz a enquete aí na comunidade do canal E vocês escolheu que fosse com a esquinha a voz do menorzinho né rapa Então já que vocês escolheu, é só toma mano, menor mandra que aí No rolêzão de titanzona do problema hein rapa Sem traseira na mochave mano Dá uma atenção família Olha o neutrão do bagulho Se liga Cortão Mano o bagulho é chave mano, caiu no neutrão, é só corte Vai cortando de neutrão porque na embreagem não presta né rapa Então chama mano Caramba, depois nós vamos tá encostando a favelinha lá em cima da vila nova Vamos ver se nós conseguimos tá dando uma fuguinha né com isso aqui rapa É só grau, corte e bololou mano Daquele jeitão, chilão mandra que vocês gostam que eu tô ligado Mas antes vamos dar uma atazanada aqui na rua mano Aqui é só chama hein Ave E se vocês querem também mano Eu gravo um videozão de final de semana aí Com mais alguém mano João Galinha, Paulinho, um mandraquinho lá que é o Nout Mano o tiquinho irmão do Nout Mano comenta aí muito Eu posso tá dando um salve nos caras pra nós tá gravando também Demorou Mano e aqui é a maior chave hein rapa Aqui nós não abaixamos o bagulhão não hein Ave Ai carrinho baratinho, sai da frente Aqui nós vai no maior pião, na maior chavona Chamou Eita É daquele jeitão rapaziada Mano aqui nós subiu devagarzinho ó E o corte no grau Aqui vocês tomou hein rapa Mano espero muito que vocês apoiem essa série Porque uns videos não da hora de gravar mano Videozão Que eu acho que vocês vão gostar Mano, modo piloto de fuga Então quando vocês veem o videozão no sábado aí Vai ser modo piloto de fuga Demorou rapaziada? Modo piloto de fuga aí no GTA Que é das antigas aí Canalzão do Eder O Kaique O DS Os caras já gravavam mano E no GTA V aí Ninguém tinha gravado ainda eu acho Os caras fez alguns episodiozinhos aí Mas não criaram uma série mesmo né Então a gente vai criar Os caras apoiou aí mano E quero que vocês apoiem também Vamos tacar a marcha Que o baguizão fica uns videos da hora né mano Vamos tá trazendo várias motos de chavada aí Na maior chave pra vocês Que é assim que vocês gostam Só raladão de traseira hein mano Então toma Mano e essa motinha aqui rapaziada O bagulho tá muito pelo mano Muito pelo pelo mesmo Dá uma atenção mano Vou parar aqui de novo mano Pra vocês verem rapa Mano a traseira do bagulho e banquinho Já deu aquela comida A placa onde tá né mano O certo dessa placa aqui Era ter colocado ela virada né mano Aqui tá suave Porque nós colocá-la virada aqui Dá pra ver ainda né rapa Querendo ou não Mas mano Essa motinha tá o pelo hein rapa Olha Ave Maria mano Você é louco mano Vamos tá encostando na favelinha Lá agora rapa Que é um É meio longinho E assim que eu tiver chegando lá Eu volto com vocês mano Rapaziada Voltei gravar pra vocês aqui Rapidão mano Enquanto nós tava indo pra favelinha ali O bagulho ficou louco aqui mano Os canavios E vamos ter que dar fuga agora mano Porque os caras tão vindo na bota hein rapa Ave Maria mano Vamos tá indo pra favela ali rapa Só que Ai 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 Os caras Nossa Logo bateram Capotou mano Eita rapaziada Esse bagulho vai dar ruim mano Isso vai dar ruim tio É só fuga mano Querendo ou não Vamos arrastar a favela dos caras mano Mas mano Foi mal tio O bagulho Nós vamos entrar nos beca aqui Tá ligado E dentro da favela Os caras não pegam mano Se eu perder a moto pra spin rapa Ou pra polícia Eu comprei uma bike Demorou mano Haha Daquele jeitão Vamos pegar aqui ó E vamos entrar pra favela aqui mano Só grau e corte com a motinha aqui mano Chama Grauzão de lombada rapa Ave Olha o grauzão de lombada Aí vocês tomou hein Aí você tomou Daquele jeitão brasileiro Sai fora maluco Você sai fora Deixa eu dar meu pior em paz Chama Grauzão É só grau de lombada Ave Maria mano Essa motinha aqui Tá muito pela hein mano Dá até vontade De pegar na série Dos vida real Essa aqui hein Nossa Entrei logo Na onde não tem saída mano Os caras aqui já desistiram De vir atrás Ave Maria Os caras aqui Os caras é pai hein Os caras é fracos na fuga Os caras não aguentou Aqui é só marcha rapa Olha os caras aí Olha os caras aí mano Logo os canas Sai coisão Vem na bota burro Isso Joga na frente Que nós já desvia Vem na bota burro Daquele jeitão rapa Os coisão Fica tacado A hora que vem Os menorzão Mandrake na fuga mano A hora que vem Que não vai conseguir pegar Os menorzão Os caras ficam loucos Ave Maria Tem que devolver Tem que devolver Essa motinha aqui inteira Ainda pro meu parceiro Ele bem Mas mano Essa motinha Tá mó breque Demais rapa Ave Maria mano Nossa Toma Aqui não tá pra só hein Só no susto Olha o Neutrão Olha o Neutrão Nossa mano Essa moto aqui mano Chave demais Não me canso de falar rapa Olha o menor Mandrake Olha o menor Mandrake Na fuga rapa Menorzinho de Oakley De Kicksilver De 12 Mola E na fogona dos Coisa Aí ó Os coisão não pegam mano Não adianta rapa É daquele jeitão brasileiro mano Ó Que cês toma demais ó É só cortão rapa É só cortão Não adianta É só cortão Os caras já tomou Vamos dar pelé nesse aqui E é só marcha Vamos pra cidade agora mano Deve vir aqui na favelinha do interior né Vamos tacar marcha pra cidade agora mano E os coisão não vai pegar mano Que não adianta O menor Mandrake é só fuga Comenta aí rapaziada Se vocês querem mais vídeo desse mano O menor é o Mandrake aí Dando fuga dos coisão Ai 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 E comenta mano A moto também que vocês querem demorou Comenta assim Eu quero mais Traz mais vídeo E embaixo do comentário assim No mesmo comentário Você já coloca o nome da moto Demorou família Mano esse foi mais um videozão aí Do canal Primeiro videozão no sábado aí pra vocês Então já deixa o likezão Apoia essa série mano Que é muito chave de fazer Muito da hora Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau